E aí pessoal, beleza com vocês? Google Hack trazendo mais uma gameplay comentada E hoje a gameplay é de Gold Simulator Esse jogo eu não sei se vocês já ouviram falar Mas é uma cabra do capiroto Uma cabra muito foda Faz um monte de coisa louca Eu realmente nunca joguei esse jogo Mas sempre vi a gameplays e me deu vontade Aproveitei que tava com dinheirinho e comprei Vamos ver se é da hora Adicionar aqui dispositivo pra gravação Vamos começar Jogar Mano, o que tem que fazer nesse bagulho, velho? Não faço a mínima ideia, mano Tipo Ah, será que é distra... Olha Ela lambe as paradas, velho? Que foda Caralho, que foda, mano Nossa, velho? Ai, minha... Pula, pula Vai, mano Sobe, sobe isso O que que eu faço? É bicha Que jogo foda, mano E você vai pontuando com isso, cara? Vamos ver Vai, coi, coi Nossa, velho Que jogo foda, mano Mano, tô passando mal, velho Assusta eles Eu não consigo falar, velho Calma Nossa, velho Vamos tentar Vamos fazer amor juntos Dá pra você levar o carinha, mano Mano, sério, velho Não tô aguentando, mano Vamos explorar Vamos ver o que dá pra fazer, mano Dá pra você lamber uma bicicleta, mano Oi, moça Oi, moça Levanta, moça Sei, cara Eu quero te lamber Você gostou? Nossa, velho O que que é isso, mano? Mano, tem um parque aquático aqui, cara Que foda, mano Dá pra você lamber o portão Que foda, mano Calma Será? Nossa, mano Faz ponto, cara Faz meu pau de trampolim Assim Assim Nossa, velho Que foda, mano Dá, ó Dá pra você lamber o portão É Ah Mano, eu tô me sentindo muito retardado jogando isso, cara Uh Ah, já sei, calma Como sai daqui, velho Será que dá pra subir? Ah Ele lambe a escada, mano Oi, senhor Tudo bem, senhor? O bagulho é viver em câmera lenta Nossa, velho Que foda, mano Voltar ao normal Calma Nossa, a gente caiu de novo Puta que pariu Sobe, calma Tô profissional nesse jogo Mano, que jogo foda, velho Eu tenho que explorar muito isso daqui, cara Calma Vamos ver se a gente consegue sair daqui primeiro Nossa, velho Que foda, mano Muito foda Caminhão Vem aqui, caminhão Calma Corre, corre, corre Pula Vamos lamber o carro Não, não dá A gente não conseguiu alcançar o carro Nossa Dá pra você lamber Nossa, que bug, velho Nossa, que da hora, mano Nossa, que da hora, mano Nossa, mano do céu, velho Pula, pula Carneirinho Pula, pula, pula Oxi A bugada aí, fera Vem cá que eu te ajudo Vem cá, vem cá Vem, vem, vem Nossa, cara Mano Eu quero lamber esse coisa aqui, velho Eu quero pegar esse caminhão aqui Pega ele Ai, pegou Pegou, pegou, pegou Só que não dá pra eu pegar Ai, velho do céu, mano Será que dá pra ir pra lá, mano? Deve ser muito É muito divulgado esse jogo, cara Gostaria de viajar até a próxima área Não, vamos ficar Depois a gente viaja Calma Que foda, velho A gente encosta nos bagulhos O bagulho explode, tá ligado? Ha, ha Com o meu camaro amarelo Agora eu fiquei doce Doce Mes doce Não Calma, eu quero causar um acidente Uou Eu tenho que Ha, ha Eu tenho que aprender esse jogo, mano O que que faz? Calma Ah, tá Dá pra colocar personalizado Personagem articulado ou não Deixa eu ver Calma O que cada botão faz Cabeçada no caminhão Dá pra dar uma cabeçada Nesse povo aqui Calma Me Ah, ha Uh, uh Sente a pressão Vagaboda Sente a pressão Toma Ah 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 Nossa, velho Do céu Mano Uh Para, 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 para Calma Ele está sendo muito atropelado Cara Não, combinação Mano, eu gostei muito Que jogo foda Puta que pariu Mano Que jogo foda Cara Uh 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 He, 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 he Nossa, mano Do céu Que viagem, mano Puta que pariu Cara Como é que pode O pessoal fazer um jogo Tão bem Sacio Mano Dá pra Eu queria poder fazer amor Com a cabra Ah Ah Vagaboda Chute de cabra Nossa, cara Calma O que que tem aqui Gasolina, mano O que que será que dá He, he Na esteira Na esteira Dá pra andar na esteira Meado Nossa, mano Calma E tudo isso vai ganhar no ponto Que coisa de retardado Mano Olha isso Calma A gente entrou nessa casa O que que tem aqui, velho O que que será Ha, ha, ha Ha, ha Toma, vagabunda Nossa, mano Esse jogo é muito bugado, cara Vamos sair pela janela Calma, pula Não dá pra sair pela janela, cara Mano do céu Eu gostei muito desse jogo, mano O que que vocês estão achando, cara Espero que vocês estão gostando também, velho Tô aqui me divertindo tanto Tô tão retardado Que eu não tô nem comentando direito E aí, amigão Vem cá, vem cá, amigão Vem cá, amigão Poxa vida Mano, eu vou parar por aqui, velho Senão essa game vai ficar grande pra caralho Eu não vou parar de jogar esse jogo Olha Tá levando o caminhão, cara Se vocês gostaram Deixem seu like Se possível, seu favorito Pessoal Não se esqueçam De comentar o que acharam E compartilhar nas redes sociais Pra me ajudar na divulgação do canal E é isso Um abraço a todos Valeu Falou E fui Morre, porra Morre, diabo Morre, porra Uuuuh Uuuuh Ah, é, tá no T4 mesmo, hein Caralho